O nome do Marco Sheba, secretário de saúde, nomeado hoje, e chefe de gabinete, cumprimento os demais presentes. Hoje, na verdade, eu quero fazer um balanço, um apanhado desses quase seis meses aqui na Câmara Municipal de Nobres. Foram feitas várias indicações. Quero fazer um retrospecto, dando ênfase às minhas indicações na área da saúde. Desde o início, pedi o psicólogo para ajudar o nosso município, principalmente na Secretaria Municipal de Educação, dando cobertura a todos os servidores públicos municipais. Outras indicações que eu vejo de suma importância, complementando a fala do vereador Rogério, nós temos, como o Marco Sheba sabe, o MAC, média e alta complexidade. Ou seja, nós temos 300 mil reais na conta da Secretaria Municipal de Saúde, desde o início de 2020, que pode ser injetado, investido, nas cirurgias eletivas. Nós temos uma demanda enorme, tanto de pequenas quanto médias cirurgias, que podem ser realizadas aqui no município de Nobres, no Hospital Laura de Vicunha. Então, peço encarecidamente, uma das minhas cobranças, vamos sim realizar essas cirurgias eletivas no nosso município. Ainda mais que agora, com o andamento das vacinas, a partir de amanhã mesmo, vão chegar a uma faixa etária de 18 a 24 anos de idade, os pacientes com comorbidades. Então, pela previsão, até o final do ano, eu acredito que quase toda a população do nosso município já vai estar vacinada. Não vamos deixar essas cirurgias eletivas de lado e vamos lutar. Dando ênfase também a uma indicação minha, que foi a compra do aparelho de tomografia computadorizada. Esse final de semana, eu fiz plantão no hospital no domingo, nós tivemos um acidente gravíssimo da Bom Jardim, onde o paciente foi transferido para Cuiabá para realizar uma tomografia computadorizada de crânio. Então, o dinheiro, gente, não é só para a Covid. A tomografia computadorizada de tórax, a gente usa, sim, amplamente no centro de Covid. Agora, a TC de crânio é para um traumatismo crânio encefálico. Muitos acidentes automobilísticos e motociclísticos na nossa cidade. Então, quero dar ênfase também, vou cobrar diurturnamente o secretário, e eu acho que está na hora de a gente melhorar ainda mais a nossa qualidade de vida e diminuir esse número de óbitos. Outras indicações foram oportunas. Complementação do recurso para o hospital, o aditivo de 30 mil, que a partir de agora do dia 20 em diante vai ser concedido, a melhoria do centro de Covid e a melhoria das remoções para Cuiabá, dos transportes e dos pagamentos dos médicos também. As questões das vacinas. As vacinas são de suma importância. Nós vimos, hoje mesmo eu vi uma matéria que o Estado de Mato Grosso vai começar a vacinar a imprensa como um todo. Então, todos são importantes para a gente, toda vida é de suma importância. Vamos dar ênfase à vacina. Infelizmente, nós tivemos aquele contratempo da vacinação dos professores, que, ao meu ver, o Conselho Municipal de Saúde deixou um pouco a desejar. Priorizar os professores da rede particular, em detrimento à rede pública. Isso foi um transtorno muito grande para a nossa sociedade. Então, vamos ser justos. Todos nós somos munícipes, todos têm direito à vacina. Vamos, sim, fiscalizar a coordenação do Plano Nacional de Imunização. Vamos fiscalizar essas vacinações. Vamos fiscalizar os PSFs. As reclamações não param. Humanização nos PSFs. Atendimento da recepção, atendimento da enfermagem, atendimento do médico. Muita reclamação da enfermagem também. Ou seja, vamos humanizar a nossa população. Porque quem padece de doença quer ser bem tratado. E o meu muito obrigado.